Teu no beat DJ Zinobê Teu no beat Aiuê Esta dama Quero o que Fala só Se eu faço o que Fala só Se eu faço o que Fala só Se eu faço o que Eu tinha Uma dama Poi bonita E bajinha Me deixou Só fui rir Eu não tinha Nada Eu tinha Mas é tudo E tudo é meu coração Mas ela Achou o erro Coração É boca do meu E vazou Outro marê E tirou Mas é o pé Agora Suxuro Deixou Suxuro Suxuro Deixou Deixou DJ Zinobê Teu no beat Aiuê Esta dama Quero o que Fala só Se eu faço o que Agora eu faço o que Agora eu faço o que Mesmo corneando Eu só quero minha donzela Minha baby mama Minha cinderela Zinobia não se mete E meu problema é com ela Eu aceito o seu segundo Da tua vida Viste baby Se você me deixa Juro eu vou ficar Be crazy Me diz se eu faço o que Porque o coração Janta-me do ebue Já não sei se fico baso Dama me deixas confuso Sou fã desse party Me prendo Sou teu recluso Corpo tão se pendido Que falta um parafuso Da forma que gingas Tipo aquelas do mago luso Vem cá Dama bala como tu na waka As de catumbela Que reclamam digam waka Dama que causa estrago Juro tua procura maca Deixas tudo afiado Esse boi aqui de faca Soulja DJ Zinobia Teu no beat Ayue Essa dama Quero que Bala só Se eu faço o que Agora que eu faço o que Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bala só Sei fofo o que Se inscreva no canal Se inscreva no canal